Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meios Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infinto Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor O meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Ao vivo galera Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amadura Sem plante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Amém